Fala Nerdfofans, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de unboxing de Yu-Gi-Oh! TCG. E dessa vez trazemos aqui pra vocês a coleção Duelistas Lendários Moral Destiny. Essa coleção aqui é interessante porque vem as cartas de Predaplant, Evil Hero e algumas cartas do personagem Bakura. Por isso que eu comprei essa box pra poder trazer cartas pra fortalecer o meu deck de Predaplant e quem sabe aí os Heroes caso venham. São cartas bem difíceis de aparecer na box. Então pessoal, antes de começar aqui é só pedir pra vocês deixarem o like. Se for novo aqui se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nossos vídeos. Lembrando que essa coleção vem 5 estampas por pacote e uma boa quantidade aí de pacotes, né? 36. E as cartas que eu gostaria de tirar aqui, que eu tenho um objetivo, são os Evil Heroes. Ou o Malicious Bane ou o Agusted Gold. Vamos ver se eu vou ter sorte de ter eles aqui. É isso aí, bora lá. Primeiro Boaster. Tá pregado aqui, mas vamos lá. Começamos aqui, já temos o Herói Maligno, Guider Infernal. Herói Maligno, Demônio Malicioso. Marionete Sucata. Mais Herói Maligno e Dragão Fusão da Pessoa Insaciável. Vamos separar aqui as raras, os dais comuns. Próximo Boaster. Temos aqui o Super e Demônio Regulador. Parada das Marionetes. Necrofeira das Trevas. Fusão Negra. E Pré da Planejamento. Outra rara. Outra rara. Pelo menos tá vindo as coisas do Evil Hero, né? Vamos ver aqui, né? Mais Dark Fusion. Engenhoca Marionete. Dragão da Lua. Fusão Pré da Primitiva. E Ascator. O Darido da Aurora. Essa daqui é a nossa primeira ultra rara da box. Diabólico. Chamado do Terrestre. Rugido do Imortal. Chamado Negro. E Engenhoca Marionete. Chamado do Terrestre. Cavaleiro. Número 40. Engenhoca. Santuário das Trevas. Mais uma rara interessante. Dragão do Sol. Mais Evil Hero. Pré da Planta Dragão de Capelha. Imortal Terrestre. E... Pré da Planta. Helia Mor. Alguma coisa. Essa daqui é a nossa super rara da box. Legal. Eu não tenho essa Pré da Planta ainda. Vou colocar ela aqui. E Próximo Buster. Zoma. O Espírito. Essa carta é muito legal. Engenhoca Marionete. Mais Necrofear. Parada das Marionetes. E... Pré da Planejamento. Marionete. Marionete. Sucata. Engenhoca Marionete. Herói Maligno. Malicious Edge. Pré da Planta. Pré da Planta. Hidra. E... Mete Maligna. Carta rara. Dos Evil Heroes. Parada das Marionetes. Oráculo do Sol. Erelka Marionete. Dragão da Lua. E mais Santuário das Trevas. É a cartinha do Bakura. Herói Maligno. Pré da Pônico. Pré da Planta Lagarta. Esse aqui é muito bom. Castelo do Rei Supremo. E... Assupai. A Andarilha do Crepúsculo. Nossa outra... Ultra rara. Número 40. Herói Maligno. Pré da Planta. Renascimento do Imortal Terrestre. E mais outro dragão. Fusão. Próximo. Parada das Marionetes. O pai chamado negro. Pré da Planejamento. E... Engenhoca Marionete e Boneca. De Porcelana. Outra... Essa aqui é... Super rara. Pré da Planta. Pré da Pônico. Imortal Terrestre. E... Mente Malina. Formiga de Fogo. Engenhoca Marionete. Mais Engenhoca. Pré da Plasto. E mais Engenhoca. Imortal Terrestre. O Gido do Imortal. Oráculo do Sol. Mais Pré da Planta. Atuação das Marionetes. Dragão do Sol. Herói Maligno. Pré da Planta Lagarto. Engenhoca Marionete. E Pré da Planta. Trife Overton. Esse daqui... Eu não me atrevo a pronunciar o nome dele. Mas eu gostei bastante. Estava precisando dessa carta para o Mandeck Pré da Planta. A invocação dele. Existe três monstros de trevas no campo, né? A gente comba com super polimerização. Muito boa. Mais uma super rara. Mais Imortal Terrestre. Marionete Sukata. Engenhoca Marionete. Dark Fusion. Santuário das Trevas. É isso aí. Chegamos à metade da Buster Box. Até o momento não veio Evil Hero. Dos que eu estou pretendendo conseguir. Mas é isso aí. Desanima não. Vamos lá. Chamado Negro. Zoma. O Espírito. Herói Maligno. Prodígio Infernal. Mais Pusão da Pé da Planta. E Sentença da Perdição. Essa daqui é super rara, né? Bem bonita essa carta. Utilizada pelo Bakura no anime. Cavaleiro Calibro. Número 40. Engenhoca Marionete. Sua pai. E mais Dragão Fusão. Da pessoa insaciável. Paradas Marionete. Necrafia das Trevas. Fusão Negra. Herói Maligno. E Mente Maligna. Dragão do Sol. Dragão do Sol. Renascimento Imortal. Santuário das Trevas. E mais Pé da Planta. Renascimento do Imortal. Engenhoca Marionete. Herói Maligno. Fugido do Imortal. Fugido do Imortal. E Dragão Fusão. Ele per sonha insaciável. Esse tem que pra dar e vender. Marionete Sukata. Cavaleiro Calibri. Daí Genioca. Os Amplê da Planta. Evil Hero. Eu esqueci o nome da carta. Evil Hero. A Dousted Gold. Cara. Isso. Valeu a box. Meu amigo. Cadê o Slim? Pra ele aqui. Isso. Garoto. Dos dois mais difíceis de encontrar. Veio o mais difícil ainda. É isso aí. Próximo Booster. É isso aí. Próximo Booster. A Dousted Gold. E vamos que vamos. Herói Maligno. Dragão da Lua. Pré da Planta. Dragão da Pélia. Imortal Terrestre. E Engenhoca Marionete. Boneco Gigante. Isso daqui é mais uma super rara. Próximo Booster. Diabólico. Número 40. Fusão Negra. Marionete Sukata. E a atuação dos marionetes. E a atuação dos marionetes. Próximo Booster. É da Planta Hydra. Formiga de Fogo. Oráculo do Sol. Herói Maligno. E mais Pré da Planejamento. O Pai. O Pai. Necrofia. Engenhoca. Castelo do Rei Supremo. Bacana. Zoma o Espírito. Herói Maligno. Pré da Plastro. Mais Herói Maligno. E Santuário das Trevas. Esse aqui eu acho que já passou de três. Imortal. O Gido Imortal. Pré da Pônico. Engenhoca Marionete. E outra Pré da Planta. Bonitona aqui. Boa. Formiga de Fogo. Engenhoca Marionete. Chamado Negro. Zoma o Espírito. E Pré da Planejamento. Pré da Planta. Pré da Pônico. Herói Maligno. Imortal Terrestre. E... Maligno. Bane, cara. Meu Deus. Eu não acredito. Vamos botar ele no... No Sleeve. Meu Deus. Eu não acredito não. Eu não acredito. Eu consegui tirar os dois. Está box. Meu Deus. Deixa o like aí. Deixa o like aí. E essa foi muito da hora. Muito da hora. Bora lá. Vamos encerrar essa box aqui. E ser feliz. Herói Maligno. Signo Imortal, alguma coisa. Dragões Tapelha, Dragão da Lua, Malistio Zed, Engenhoca, Marionete, Atuação das Marionetes. É isso aí, dois últimos boosters. Vamos lá. Necrofeia, Formiga, Diabólico, Dragão. Ih, que carta bonita, cara. Necrofeia, Amaldiçoada. Essa daqui, é a que fica na capa da Buster Box. É isso aí, ultra rara. Essa box foi show de bola. Engenhoca, Marionete, Chamado do Terrestre, Dragão do Sol, Predapasto e Mais Mente Maligna. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo de unboxing. Esse aqui, insano, né? Consegui os dois Evil Heroes numa única box. Se você gostou, já deixa o like aí. E se for novo por aqui, se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder nossos vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E não se esqueçam que no final, o que importa é a diversão. Até o próximo vídeo e valeu!